Uma corrida contra o tempo para finalizar os últimos detalhes. Há uma semana do carnaval, o aumento no ritmo de trabalho nos barracões das escolas de samba já se tornou habitual no Rio de Janeiro. Um batalhão de profissionais das diferentes agremiações trabalha para concluir fantasias e carros alegóricos na cidade do samba, onde se concentram três escolas. São soldadores, carpinteiros, pintores e costureiros que dão conta de concluir as alegorias idealizadas pelos carnavalescos e que estarão na Marquês de Sapucaí nos dias 2 e 3 de março. Neste ano, estima-se que o Rio de Janeiro deva receber 920 mil turistas e 950 milhões de dólares de receita durante o carnaval. A maior parte desse valor, 750 milhões de dólares, será gerada pelo turismo, segundo o governo do estado.